Ó, começar o dia aí ó Tá vendo? Tá blocando um pouquinho aqui a casa do Farinha ali ó Ó lá o Farinha lá ó É só pra começar o dia Pode esquentar o sangue Vou lançar lá no canal do Youtube Lá pra você, nossa baiana É irmão, é É verdade, é Eu vou lançar lá no Canal do Youtube lá, aproveita e já Se inscreve no canal do Farinha lá ó Ó lá parrudo Com o grilinho Vamo, brincando aqui um pouco Com as cabeceiras aí É assim, mano Você tá trabalhando e o povo passando a rua Qualquer grava Não tava falando ó Filma lá o reboque, tem tudo aqui ó Filma lá pra você ver o tamanho do aparinho assim Tá com ela É só um comer do dia Uma diversão Igual tava falando, aproveita aí ó Se inscreve no canal do Reginaldo Farinha Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Do nosso amigo Farinha aí, beleza? Um abraço Mais tarde eu volto em corteira Se você vai ver mais em A parede finalizada Aí galera, agora ó Segunda parte aí Primeiro foi o chapamento da massa Agora o segundo aqui O sarrafiamento Ó, já a parede já Vocês viram a primeira parte E a parede A parede já A massa chapada Agora vocês vão vendo aqui A parede sarrafiada Agora na próxima parte Vocês vão ver A parede sendo Desempenada, beleza? É isso aí Ó, agora Tem uma parede pra lá também Aí turminha, ó Aqui é o resultado final da parede Ó Finalzinho Da na última Na última pincelada aqui, ó Ó Isso aqui é um malha-abraço Ó, esse é um malha-abraço Ó Quer ficar definido Bracinho forte, ó Ó, o malha-abraço aqui, ó Também é adulto Não jogou Tudo ruim Também é fera Deu fera É boa que tem força mesmo Bora aí, já bacana Galerinha Agora é isso aí A parede finalizada Agora é mudar de andame, né? Pegar a parte de baixo agora E ó Enchinelar Enchinelar Não se esqueça, hein? Se inscreva lá no canal do Faria, ó Beleza Vou deixar o link aí logo abaixo Tchau Aquele abraço Esse é um pouquinho da nossa rotina aqui Do nosso dia a dia Tchau 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 Aí, ó Andar montado A parte de cima Que nós estávamos fazendo Poucos instantes Ó A parte de cima Agora passar pra parte de baixo E furar Né, Farinha? Isso aí Vamos botar bronca aí Ó Vou andar uma montada rapidinho Vou mostrar pra vocês Como é que é a montagem, ó Ó Ó Ó Tá vendo? Tá Aquela ancorada aí na parede, ó Tá vendo? Enfia essa partida pra lá É onde tá a taba lá, ó Ó Farinha tá fazendo bagunça lá, ó Farinha é bagunceiro Aí, ó Isso aí, galerinha Tá vendo? 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 O que é isso?